Fala pessoal, boa noite. Boa noite a todos que já estão aqui com a gente, já tem cinco pessoas aí assistindo com a gente, bem-vindos, muito bem-vindos a todos, uma ótima noite aí de terça-feira. Bom, começando, acho que para realmente primeiro, primeiro passo mesmo me apresentando, eu sou o Pedro, cofundador aqui do Flow e venho aqui fazer um host. E aí, beleza, SESH, Projeto Piloto, sejam muito bem-vindos. Sou o Pedro, cofundador do Flow, atual diretor de marketing, então em toda a frente aqui de comunicação para falar com vocês, apareço bastante no Instagram. E estou aqui junto com o Vitor, nosso fundador e CEO, e com o Odilei também, que está assiliando a gente em diversas frentes no Flow já há um bom tempo. E, bom, se quiserem se apresentar aí, falar um pouquinho. E aí, galera? Olá, eu sou o Vitor, que nem o Pedro falou, eu sou o CEO aqui do Flow. Eu acho que vocês já me viram aí no Instagram, já me viram postando news, já me viram em alguns vídeos do YouTube no máximo, mas ultimamente eu estou tentando aparecer mais, estou tentando trazer mais conteúdo aí para vocês, vou tentar ter uma abordagem mais próxima, de fato mostrar qual que é a minha trajetória dentro do setor de cripto, que, pô, às vezes você escuta falar, né? Pô, o cara vive de cripto, tá? Mas como que é isso na prática? E agora vocês vão ver e vão aprender e vão viver também. É isso. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Odilei, me apresentando aqui rapidamente. Eu vim para o Flow um pouco depois, o Vitor e o Pedro, que foram, que iniciaram o projeto, né? Idealizado pelo Vitor, mas eu venho do mercado financeiro tradicional, trabalho em banco de investimento, em asset, e depois me juntei aqui à turma, porque quando eu conheci o projeto, inicialmente por meio do Vitor, eu fiquei alucinado, assim, fiquei apaixonado pelo projeto, gostei muito da maneira como o Vitor traduziu para mim esses conceitos todos, que eu desconhecia, né? Para mim, só tinha ouvido falar ali uma coisa aqui, outra ali, mas sem nenhuma profundidade. E o Vitor foi tão didático em explicar tudo isso, que eu acabei gostando muito do projeto e embarcamos junto depois de várias conversas e convites, a gente decidiu somar os esforços aí para colocarmos o Flow em serviço de todo mundo e para que o Flow surpreenda a todos, assim como me surpreendeu muito positivamente. Boa. Eu acho que o Pedro pode me ajudar aqui um pouquinho, mas, assim, o intuito dessa live aí é basicamente começar com um tema mais tranquilo, um tema mais introdutório, porque todo mundo escuta falar de cripto o tempo todo, escuta falar de Bitcoin o tempo todo, eu acho que parte do pessoal que está assistindo ou vai começar a assistir aí já tem cripto ou quer começar a ter e, às vezes, não sabe por onde começar, como começar, e a gente está aqui para responder basicamente tudo isso e mostrar a forma mais fácil, mais segura, mais acessível e também mostrar todas as alternativas, não é porque eu sou o CEO do Flow em que eu vou falar que o meu produto é o melhor de todos sempre e para uma finalidade específica, porque eu acho que, acima de tudo, vou manter a transparência com todo mundo que está aqui. Exato, exatamente. Isso que é bem interessante de a gente abordar e deixar claro para os criptoentusiastas aí que estão no chat, o intuito dessa live é realmente ser um assunto mais leve, ser um assunto de como comprar, como guardar, aonde guardar seus bitcoins. Então, para quem... Isso é um assunto para quem quer começar, então, para quem está curioso nesse mundo, quem ouviu falar, um amigo que falou e quer conhecer um pouco sobre isso, ou para quem já começou a utilizar, como o Vitor falou, já comprou ali algumas unidades satoshes, as frações de bitcoin, ou até um bitcoin ou mais, mas já utiliza e quer talvez encontrar uma forma nova, uma forma diferente de armazenar ou uma forma melhor e mais fácil de comprar bitcoins e armazenar. Então, é um pouco disso que a gente vai falar na live aqui de hoje. E lembrando aqui para todos que já estão presentes, depois que terminar a live aqui, a gente vai para o nosso grupo no Discord, para a nossa comunidade no Discord, que o link já está aqui na descrição, onde a gente vai realmente ter um bate-papo com vocês. Então, ali a gente vai poder trocar ideia, tirar já as dúvidas mais pontuais, mas, enfim, fazer mais um P2P ali diretamente de informação. Exato. Eu acho que o mais legal agora, assim, para a gente começar, para todo mundo entender e ficar uma parada tranquila de todo mundo assistir também, até conversar com a gente aqui pelo comentário, se der, é o seguinte, meu, contar como cada um aqui começou, contar como foi a primeira experiência de cada um com que estou aqui, porque daí eu acho que vai dar para ver tanto a evolução da acessibilidade a cripto quanto a dificuldade de realmente ter, transacionar e etc. Então, assim, eu acho que eu vou ser o último a falar. Primeiro eu quero ver o pessoal que teve um pouquinho mais de facilidade para conseguir. Vamos começar pelo Pedro, depois o Odir, depois eu falo como foi a minha experiência. Claro, claro. Bom, acho que falando, então, brevemente, como eu tive contato, e como eu comprei ali a minha primeira fração de Bitcoin, em 2000, para quem não conhece a história, em 2015 eu conheci o Vitor, em 2015, 2016 eu conheci o Vitor, e aí, enfim, conheci o universo de cripto através do Vitor, e em final de 2016 para começo de 2017, eu comprei a minha primeira fração de Bitcoin, e naquele momento foi bem engraçado, porque durante aquela época o Vitor tinha uma corretora OTC de criptomoedas, que era a Lemon, e eu acabei, todas as compras que eu fazia eram completamente no escuro, eu não entendia nada sobre a tecnologia, mas eu vi o Vitor falando sobre isso com paixão, dando todas as teorias e a parte de tecnologia mesmo, e isso acabou me deixando apaixonado por isso também, e acabei comprando com ele, ali eu comprava com ele, as minhas primeiras frações de Bitcoin, vendia através dele, então é um ponto fora da curva, mas o meu primeiro contato com cripto não foi através de uma corretora, como eu imagino que de muitos de vocês tenha sido através de Binance, Foxbit, Mercado Bitcoin, enfim, qualquer uma dessas corretoras maiores que a gente tem por aí, então eu acabei fazendo todas as minhas compras e vendas por aí, desde então, o número de corretoras aumentou exponencialmente, é gigantesco hoje a quantidade de corretoras que a gente tem ao redor do mundo inteiro, aqui no Brasil a gente já tem várias e algumas poucas muito grandes, e enfim, já também realizei várias compras de diversas criptas diferentes em diversas corretoras diferentes, isso que é legal de entender e de analisar também, as diferentes corretoras com diferentes objetivos, hoje a gente tem casa aí que permite você comprar com Pixi, fazer super rapidamente, tem casa que tem um processo de KYC, que geralmente é o recomendado, uma casa que tem um processo de KYC, que enfim, você tem uma questão de segurança para poder fazer a compra e a venda do criptoativo, então eu acho que da minha parte é um pouquinho de como eu entrei no mundo cripto aí, lá em 2016, 2017, foi assim, o Di, como que foi para você entrar no mundo cripto aí? Olha, o primeiro, eu via falar e tudo, mas eu sempre fui muito cético, em relação a tudo isso, a lidar com dinheiro, porque como eu comentei, eu venho de um mundo de finanças bastante tradicional, de banco grande e tudo mais, então viamos isso com muito ceticismo, e a primeira vez que eu li algo sobre blockchain, não foi nem sobre cripto especificamente, mas cripto também, mas sobretudo blockchain, foi numa capa de uma revista que eu assinava na época, que assino até hoje, eu ainda assino revista, tá gente? que é uma revista da Escola de Administração do MIT, a MIT's Lower Management Review, que era especificamente sobre blockchain, então tinha umas 12 páginas mais ou menos sobre isso, e aí li, mas ainda assim, me mantive muito cético, resolvi ler, porque, enfim, era uma publicação séria, falei, se está aqui, deve ser interessante, deve ser importante o tema, e depois lá no banco, a gente teve um processo que envolvia liberação de recursos, e alguém deu uma ideia de a gente fazer o acompanhamento e monitoramento do uso do recurso por meio da blockchain, com algum código, qualquer coisa, falei, deixa de loucura, vai tomar banho, porque isso aqui não funciona, volta para o presente, e aí saí do banco em 19, e em meados de 2020, por meio de um amigo em comum, meu e do Vitor e do Fábio, fomos apresentados, e ele indicou a minha empresa para prestar uma consultoria em estratégia, CVM, coisas assim, para o Vitor e para o Fábio, e foi o primeiro contato mais próximo, efetivamente, que eu comecei a ter com o cripto, mas muito cético, e à medida que a gente ia evoluindo as conversas, todas as quartas-feiras, às oito da manhã, o Vitor falava bastante de cripto, de como isso estava evoluindo, e de uma série de estratégias, de coisas que ele entendia, trazia reportagens, trazia coisas relevantes sobre o tema, e isso foi despertando a minha curiosidade, e foi reduzindo o meu ceticismo, muito porque ao longo do tempo fui construindo uma confiança muito grande também no Vitor enquanto profissional da área, enquanto entendedor da área com profundidade, e por alguma razão ele conseguia transmitir isso para mim com uma facilidade muito grande, com uma didática muito grande, facilitava a compreensão, e isso foi me deixando mais aberto para aprofundar mais o tema, e aí quando foi em julho desse ano, pela primeira vez eu fiz uma operação de comprar cripto, foi o Vitor que fez comigo do lado, ele que ensinou tudo, falou de abrir a conta na bar, fizemos juntos, compra sim, clica aqui, vai aqui, esse tipo de código é para isso, é a segurança que traz, enfim, uma série de coisas, e foi quando eu comecei com cripto, com mineração, e depois em outubro, conversando bastante já com ele, quase que diariamente, porque eu já estava na Flow, que veio um convite depois disso, para que eu participasse também do projeto, porque como eu falei no começo, à medida que eu fui entendendo, eu fui gostando cada vez mais do projeto em si, e me apaixonando por cripto também, a partir dessas conversas com o Vitor e com o Fábio, e aí em outubro, foi setembro, tivemos a oportunidade de montarmos a nossa primeira carteira, e também soube muito a orientação do Vitor, explicando várias moedas, vários protocolos, várias coberturas de acessões diferentes. E eu fiz todas as recomendações, comprou chipcoin, comprou... E daí eu caí na besteira de comprar umas coisas que ele não indicou, e que ele ficou horrorizado quando me viu comprando, porque eram cheitos, assim, e me dei mal ao não seguir integralmente a recomendação dele, e foi assim que eu entrei. Foi totalmente levado e orientado, instruído pelo Vitor, e sou muito grato por isso, e estou feliz com isso também, que a partir disso eu entrei nesse mundo, eu estudo cada vez mais, leio cada vez mais, e vou aprendendo cada vez mais com ele, com você também, Pedro, e com os demais da turma do Flor. Show de bola. Bom, eu vou tentar resumir um pouco aqui como é que rolou a minha história, resumi bem, na real, mas vou me atentar os pontos principais. Cara, eu conheci o Bitcoin em 2015, e aí, tipo assim, eu não tinha dinheiro e não sabia direito como comprar ou como fazer e tal, e eu não tinha dinheiro porque eu estava na faculdade, e todo o dinheiro que meus pais e meus avós me depositavam era para eu comer, então, tipo assim, não tinha muito o que fazer. aí eu falei, puta, meu, vou fuçar na internet aqui como ganhar Bitcoin. E aí, meu, eu achei um site de faucets, que são essencialmente faucets, torneirinhas que te dão cripto para fazer coisas, ações na internet, e aí, a cada ação que você fazia você era recompensado com Bitcoin. E dentro dos próprios sites de faucets tinha jogo de dice, que é um jogo de cassino, que dá para você ficar clicando e tentando multiplicar os seus bitcoins. E daí, eu ganhava faucets, jogava um pouco no dice, ganhava o faucet, jogava um pouco no dice, e aí eu fui acumulando bem pouquinho de Bitcoin mesmo, bem pouquinho mesmo. Na época, eu acho que um faucet, sei lá, o que mais pagava, pagava, sei lá, 0.0001 Bitcoin. Obviamente, se você desse a maior sorte do mundo, você ganhava mais, mas, no caso, a média era essa, que naquela época, sei lá, não valia nem muito, nem 10 reais. E hoje, ou não valia nem 5 reais, sei lá. E hoje, eu acho que já deve valer aí uns, mais de 100 reais isso aí. Não sei quanto, quanto fica na cabeça agora. Então, e aí eu fui começando a entender, começando a, basicamente, vislumbrar o que que era o Bitcoin, como usar, e daí eu fui entender aonde eu tinha que guardar, né, porque, porra, você ganhava lá o Bitcoin e ficava nesse site aí de faucets, e, porra, como é que faz agora, né, como é que eu tiro de lá. Então, aí eu fui pesquisar como é que fazia para ter uma carteira, e o que que era uma hot wallet, o que que era uma cold wallet, o que que era uma hardware wallet, então, quais eram os tipos de carteira que eu tinha que ter para armazenar aquilo. Mas, enfim, e aí fui explorando toda a teoria de blockchain, tanto a teoria da parte técnica quanto a teoria da parte econômica do Bitcoin, e aí eu montei, tipo, uma mega apresentação, assim, depois que eu fui entendendo, eu falei, puta, eu preciso apresentar isso para o meu pai, e preciso convencer ele a me dar dinheiro para começar alguma coisa nesse setor aqui. E aí, eu montei um mega powerpoint, assim, e aí eu apresentei para o meu pai numa padaria, e basicamente falei, ó, meu, acho isso, 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 por conta disso, 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 eu sou uma pessoa que, tipo, eu não consigo chegar para alguém e falar, faz isso, porque faz, não, faz por conta disso, 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 e eu vou ter todos os argumentos que eu preciso para convencer se de fato for uma coisa que a pessoa vai conseguir ou julgar boa. E aí, eu consegui convencer o meu pai e daí ele deu dois mil reais para comprar Bitcoin pela primeira vez em 2016 e eu acho que comprou mais de um Bitcoin na época, não tenho certeza, mas eu acho que comprou mais de um Bitcoin na época e, como eu disse, não tenho medo de mencionar concorrente que a gente tem em plataforma que eu comprei pela Foxbit eu abri conta no mercado Bitcoin, abri conta em outras corretoras, acho que na época a que mais me deixou menos com o pé atrás foi na Foxbit e antes ou antes ou antes ou depois agora as coisas se misturam, não tenho certeza, eu tentei comprar e vender também pelo site LocalBitcoins que é um site P2P que você compra de pessoas para pessoas só que tem muito golpe principalmente aqui no Brasil e eu tomei golpe no site LocalBitcoins mas enfim foi parte do aprendizado não foi muita coisa também enfim e aí eu comecei a entender quais plataformas eu podia usar para negociar e etc onde que eu guardava que nem eu falei aqui e começou a evoluir começou a evoluir comecei a acumular Bitcoin comecei a acumular Bitcoin aí a gente começou a falar meu isso daqui é um disruptivo dentro da tecnologia a qual eles propõem a resolver os problemas que ele iria solucionar e etc e tal na época a gente não tinha as altcoins tão populares a gente não tinha um monte de propósito para criptomoeda a gente só não só mas o jeito mais fácil de explicar Bitcoin na época para alguém da sua família por exemplo era chegar e falar assim meu você manda e-mail ah então tá bom você pode mandar e-mail daqui para o Japão e você não vai pagar para mandar esse e-mail e vai chegar lá imediatamente não vai? vai Bitcoin é isso só que para o dinheiro então você vai mandar para qualquer lugar qualquer quantia na época as taxas eram praticamente zero hoje ainda são praticamente zero se você usar da maneira certa é que muita gente usa da maneira errada e é isso que a gente vai falar e daí era um jeito mais fácil de explicar e a galera entendia quando começava mais ou menos dessa forma assim de pouco em pouco a gente foi estudando foi aprendendo foi trabalhando foi construindo em cima disso foi alocando parte dos ativos depois que o Bitcoin começou a subir a gente entendeu que realmente aquilo era uma teoria de investimento pálida que a gente vinha desenvolvendo o Bitcoin começou a subir a gente começou a acumular etc e tal e eventualmente a gente precisa fazer disso daqui um business e daí na época a gente criou um business que o Pedro falou que era a corretora de Bitcoin e dentro da corretora também a gente abriu um outro departamento que era um departamento de gestão de recursos próprios então a gente de fato abriu um departamento de gestão de recursos próprios dentro da nossa corretora e começamos a fazer a gestão e começamos a acumular e aí começou o boom das altcoins em 2017 e aí dentro do boom das altcoins naquele boom market gigantesco em 2017 especificamente meu, você comprava meu a shitcoin arroba vamos ferrar o mundo número 2 você ganhava dinheiro tipo era exatamente isso e na época a gente comprava e fazia isso no par BTC o que é fazer no par BTC é você não utilizar real como a sua unidade de conta você utilizar Bitcoin como a sua unidade de conta então na época o nosso objetivo era aumentar real é lógico era óbvio que era aumentar real só que como o Bitcoin já estava subindo a gente queria ganhar mais Bitcoin porque quanto mais Bitcoin a gente ganhasse mais real a gente ganhava também então aí a gente começou a desenvolver uma teoria de aplicar Bitcoin em altcoins e começamos a aumentar a nossa reserva de Bitcoin dentro desse boom market de 2017 2018 bear market então em 2018 veio o bear market que é quando o preço dos ativos cai vertiginosos precisamente durante um longo período de tempo o bear market começou em dezembro de 2017 janeiro de 2018 e durou aí bastante tempo a alta de 2017 foi aproximadamente 19.800 19.900 dólares e a baixa lá no final do bear market foi de 3.000 dólares então é uma queda grande dentro desse bear market é óbvio que a gente preservou grande parte das posições vendendo Bitcoin voltando para real mas é óbvio que a gente perdeu bastante dinheiro também e é o custo do aprendizado eu acho que de fato você tem que se expor ao risco eu sempre fui um tipo de pessoa que toma risco mesmo enfim e era o custo do aprendizado graças ao universo a gente não vendeu mais Bitcoin a gente comprou mais Bitcoin quando o Bitcoin caiu e eu particularmente fiz uma a última vez que eu comprei Bitcoin bastante assim já faz bastante tempo só que foi bem depois de 2018 foi em 2020 durante o Covid durante o Covid teve aquele evento de Black Swan nos mercados gerais tanto nos mercados tradicionais quanto em cripto a diferença é que enquanto os mercados tradicionais caíam 30% cripto caía 60, 70, 80% e era nessa era nesse momento que a gente comprava daí eu fiz uma bela compra no fundo não foi no fundo exatamente até porque quem tenta pescar fundo é retardado desculpa não pode tentar pescar fundo você tem que ter uma teoria de acumulação mesmo e ser fiel ao seu propósito e foi assim que a coisa aconteceu só que é muita coisa acontecendo muito rápido e aí você falava putz agora eu tenho Bitcoin como é que eu vou guardar Bitcoin cara eu descobri de uma maneira que é muito segura porém não é a mais recomendada existem várias maneiras para guardar grande quantidade de Bitcoin aqui eu uso para guardar grande quantidade de Bitcoin chama Brain Wallet e daí vocês podem pesquisar mais sobre isso mas um resumo básico é você guardar a sua chave privada na sua cabeça e é isso hoje meus Bitcoins eles estão completamente offline eles não tem contato com o mundo online e eles estão dentro da chave privada eles estão no blockchain porém eles só podem ser gastos com a quebra e a assinatura dessa chave privada que está na minha cabeça então é basicamente isso ah mas você não tem Bitcoin em outro lugar é óbvio que eu tenho Bitcoin em outro lugar tem bastante Bitcoin espalhado em vários lugares eu tenho Bitcoin pô eu tenho Bitcoin na Binance tenho Bitcoin na Flowing Wallet tenho Bitcoin na Ledger que é uma Harvard Wallet enfim é muito louco as coisas foram acontecendo muito rápido e aí você vai aprendendo na marra porque não tem ninguém para explicar e não tem gente querendo te ajudar tem gente querendo te ferrar o tempo todo nesse setor então foi uma experiência bem louca e bem legal e graças a ela eu estou aqui hoje então assim eu acho que valeu a pena e bem interessante isso que você falou em relação a Binance só pegando esse gancho o gancho da Giovana que falou que sempre que ela tenta aprender ela acha tudo muito complexo Giovana a dica é cola no Victor cola no Flow que tem várias lives várias postagens que vai te ajudar muito porque me ajudaram muito mas você falou da Binance e eu lembro eu me achava muito burro quando eu comecei a olhar isso porque o Victor fazia as coisas em poucos segundos e eu ficava vários minutos para fazer a mesma coisa então na Binance por exemplo tinha que criar não sei quantos mil códigos guardar não sei quantas palavras e senha e hash pegar autenticador externo para que você validasse lá para entrar no site depois mandar um pique de não sei onde com vários outros códigos e selecionar eu achava aquilo tão complexo tão complexo e tão arriscado e aí a gente conversava bastante sobre isso já estava na esteira assim o projeto da Flow in Wallet e a gente discutia muito a dificuldade que eu tinha que muito provavelmente o público leigo teria também que esse momento inicial sobretudo é extremamente difícil para quem nunca fez para quem não está habituado a esse ambiente e aí quando eu vi a Flow in Wallet e quando eu pude fazer uma operação de comprar algum bitcoin ou converter em reais pela Flow in Wallet não mais pela Binance eu fiquei absolutamente impressionado e comecei a fazer tudo por lá porque é muito fácil é muito mais prático mesmo é basicamente clicar em um ou dois botões e você já tem uma operação concluída com nível de segurança alto então para mim pelo menos facilitou muito porque eu não tenho que entrar em vários lugares em vários sites com não sei quantas mil senhas não sei quantas mil palavras e isso deixa você louco porque a gente já tem muita senha muito cartão e-mail enfim para tudo e para mim foi uma novidade excelente que eu acho que para o público leigo que não está que não transita por esse universo com tanta profundidade ou que não vive isso no dia a dia e usa mais para investir ou para ter algum contato ali eu acho que esse projeto da Flow in Wallet ele é absolutamente fundamental pela facilidade que traz para mim trouxe muita facilidade hoje em dia é outra coisa fazer algo por meio da Wallet e não mais na Binance e não mais na Bitfai ou em outras plataformas eu acho que o que vale a pena falar rapidinho desculpe te derrumpir Pedro mas o que vale a pena falar rapidinho também é que assim como que por que a gente criou uma carteira de cripto por que a gente criou uma carteira de Bitcoin cara a gente se ferrou muito para chegar até aqui muito mesmo a gente viu tudo de difícil que tinha no setor e a gente falou cara a gente tem uma equipe boa para fazer melhor fazer mais fácil e fazer do jeito que eu queria ter usado lá no começo e beleza vai ter gente que não vai querer usar ok era o jeito que eu queria ter usado lá no começo e aí a gente criou a Flow in Wallet e ela é um projeto modular então hoje ela é assim esse daqui é o beta então não fiquem aí achando que é a versão final mas esse daqui é o beta da Flow in Wallet então a gente dá para depositar e transferir reais enviar e receber Bitcoin converter Bitcoin em real em Bitcoin e aqui tem um extrato então assim eu vou mostrar uma operação ao vivo aqui acontecendo uma conversão e tal mas meu isso daqui é o jeito mais fácil de todo mundo ter cripto é o jeito mais fácil de todo mundo comprar Bitcoin pela primeira vez e é seguro de armazenar aqui é óbvio que é uma Hot Wallet é uma Hot Wallet se você vai começar a comprar Bitcoin frequentemente e quer armazenar isso no longo prazo eu sugiro que você use uma Hardware Wallet ou uma Cold Wallet daí eu até tenho uma aqui deixa eu pegar um exemplo aqui eu tenho essa ledger aqui isso daqui é uma Hardware Wallet então aqui as suas chaves elas estão 100% desconectadas da internet e você assina as suas transações por aqui então não tem como ninguém ter acesso em nenhum momento qual que é o ponto negativo de ter uma Hardware Wallet se você perder você precisa recuperar através das suas chaves privadas ou da sua seed phrase e se você perder a seed phrase ou a chave privada um beijo seu dinheiro acabou e sumiu pro resto da eternidade então por isso que a gente fala existem vários meios seguros de armazenar Bitcoin mais seguros do que uma Hot Wallet existem mas você tem que saber exatamente como usar esse meio esse jeito de armazenar não é tão simples ah vou comprar tô seguro cara beleza em descuida da sua parte você perdeu o seu dinheiro vantagem da Hot Wallet ela tá o tempo todo ali disponível se você perder a senha você acessa lá você faz o reset da senha você coloca de novo sua chave você tem o acesso porque seus fundos continuam lá sob a custódia da carteira agora perdeu sua chave privada de uma Hardware Wallet perdeu seu dinheiro exato exatamente é até válido explicar um pouco isso brevemente pra quem começou agora nesse mercado começou agora com cripto e tá querendo por exemplo comprar o primeiro Bitcoin explicar um pouco dessas diferenças como o Victor falou a gente tem Hot Wallet e Cold Wallet são os dois tipos mais conhecidos uma Hardware Wallet é um tipo de Cold Wallet então o que significa basicamente Hot Wallet é uma carteira onde você vai guardar suas criptos seja uma Hot Wallet de Bitcoin seja uma Hot Wallet de enfim USDT qualquer cripto que seja e ela tá constantemente conectada na internet então se ela está conectada na internet é uma Hot Wallet se ela não está ela é uma Cold Wallet então essa que o Victor mostrou por exemplo que é uma Hardware Wallet ela fica realmente por fora ela não tá conectada não tá num servidor isso é chamado de Cold Wallet essas Hot Wallets então geralmente são utilizadas mais pelas pessoas que tem ou pequenas quantidades ou que utilizam mais no dia a dia fazem compra spot venda spot estão mais antenadas pra que precisam utilizar aquilo no dia a dia e as Cold Wallets é pra quem quer realmente armazenar aquilo no longo prazo quer guardar isso pra poder utilizar daqui enfim meses ou até anos não tem a necessidade de utilizar o tempo inteiro essas são as diferenças porém uma coisa que é bem legal de destacar que é justamente isso a gente falou aqui da Binance o Victor falou bastante de Foxbit e a gente tava falando da Flowin Wallet né qual que é a diferença então a Flowin Wallet é uma Hot Wallet o que que isso significa sim a Flowin Wallet é uma Hot Wallet ela está conectada na internet assim como a Binance está assim como a Foxbit está qual que é a diferença no caso das corretoras das exchanges o que que isso significa todas as suas criptos estão salvas com a corretora similar mais ou menos a como sua conta hoje no Itaú no Nubank então você tem seus reais hoje no Nubank por exemplo seu dinheiro tá com você tá sobre a sua posse não tá sobre a sua posse seu dinheiro tá sobre a posse do banco na corretora é a mesma coisa se você compra um Bitcoin por exemplo na Binance e deixa na Binance o Bitcoin não está com você ele está com a Binance ele está na corretora você pode tirar ele de lá e passar pra uma wallet pra uma carteira que de fato o Bitcoin fica sobre a sua posse o que que a Flowin Wallet é? nada mais nada menos do que uma carteira onde os ativos ficam sobre a sua posse e você consegue comprar e vender esses ativos diretamente na Flowin Wallet então você já consegue fazer aquilo diretamente na nossa própria carteira na Wallet sem enfrentar todo o livro de oferta que a gente tem numa corretora então quando você compra de real pra Bitcoin ou faz de Bitcoin pra real pela Wallet você não tá enfrentando o livro de oferta você não tá comprando de uma corretora você tá convertendo da nossa própria liquidity pool que é feita através do token FLWT que eu vou explicar um pouco melhor mais pra frente mas é um sistema diferente é um sistema onde os próprios usuários fornecem a liquidez os próprios usuários da Flowin utilizam e fornecem a liquidez pra Flowin Wallet esse é o grande diferencial isso permite que a gente tenha uma transação muito mais rápida infinitamente mais barata então hoje a gente fez até alguns conteúdos nas nossas redes sociais resgatando Bitcoin mandando Bitcoin de uma corretora X uma corretora amarela bem grande aí no mundo Binance Binance ok Binance resgatando Bitcoin da Binance pra um outro endereço Bitcoin e a gente consegue ver descaradamente que eles cobram uma taxa ali fixa atualmente se eu não me engano tá em 0.0005 Bitcoins é uma taxa fixa deles só que se você tá mais ou menos uns 97 reais isso mais ou menos uns 97, 100 reais de taxa pra transferir Bitcoin para outro endereço então você não tá vendendo nem nada você tá pegando um dinheiro que já é seu e levando pra um outro endereço que é seu é como se eu tirasse pra resgatar do meu Itaú do meu Nubank pra resgatar pra dinheiro físico eu tivesse que pagar uma taxa de 100 reais é tipo é uma coisa absurda sendo que se você abrir o bloco e ver de fato a taxa que foi paga para o bloco pela transação é ínfima é tipo 3 reais 5 reais muito menos do que isso é tipo isso então é é uma coisa absurda assim que a gente viu e a gente como o Flo falou como o Vitor falou a gente por anos ficou utilizando diversos serviços de diversas corretoras e a gente viu que dava pra fazer diferente e no caso da Floin Wallet a gente não tem taxa pra resgatar Bitcoin pra você enviar Bitcoin a taxa que existe é a taxa da rede e nada mais então se a cripto vem com esse propósito de ser descentralizado de ser de usuário pra usuário não tem não tem por que ter essas taxas no meio do caminho que seja de usuário pra usuário que você seja realmente dono do seu ativo do seu dinheiro de fato esse é um pouco da pretensão o Vitor tá mostrando aí no caso já o extrato de uma transação que ele fez a taxa aí não tá dando pra ver muito bem na câmera mas é ínfima 0.0000002 exatamente isso é a taxa ao invés de 0.0005 das grandes corretoras que a gente tem exatamente isso exatamente desculpa só respondendo essa pergunta que o Alexandre fez aqui no chat os 100 reais eles não foram pra comprar Bitcoin é isso que é o pior de tudo a taxa não é pra comprar a taxa é pra enviar ou seja eu tô pagando os 100 reais pra enviar um dinheiro que já é meu pra outro lugar que é meu é tipo se eu tirar uma nota de 100 reais do meu bolso direito e quiser colocar no meu bolso esquerdo eu vou ter que pagar uma taxa pra fazer isso de 100 reais o dinheiro já é meu entendeu não é que eu tô comprando Bitcoin é um dinheiro que já é meu eu só quero passar ele pra outro lugar você paga uma taxa absurda isso que é absurdo é então é muito interessante você falar isso Pedro porque é da conversão esse é um outro ponto muito muito importante assim que pra mim é um diferencial muito grande da Flow in Allet quando eu comecei a usar pra agir mais casas e falar da Binance por ser a mais famosa na Binance você fica lá naquela fila eu costumo comparar que é igual a filha de banco você fica esperando quando é que a sua ordem vai ser executada porque tem muitas na sua frente e tudo mais se você quiser uma prioridade você tem que pagar mais taxas ainda e no Flow é instantâneo no Flow dura um segundo dois segundos no máximo é muito muito rápido eu vou colocar vou fazer uma demo ao vivo aqui enquanto você vai falando e o Pedro falando das taxas eu sou eu sou uma prova viva disso porque recentemente eu tentei fazer uma transferência da Binance pra crypto.com eu transferi Harmony e eu paguei 180 dólares de taxa não foram 100 reais foram 180 dólares de taxa eu quase enlouqueci depois que eu vi a taxa mas eu já tinha dado a ordem e a operação já tinha sido concluída isso não é possível dá quase mil reais de taxa pra transferir aquele valor então as taxas são realmente muito abusivas absurdamente altas e não encontram paralelo nos custos que a própria rede nos cobra né e o que a flow se propõe é isso basicamente isso rapidão pode falar só eu concluí essa diferença de taxas também é gritante a gente deixa o nosso dinheiro lá com essas taxas todas de conversão mandar dinheiro pra nossa própria conta ou mandar pra nossa conta na Metamask por meio de outra moeda que não seja a moeda daquela corretora tudo isso tem um custo muito alto e a proposta que eu vi quando eu comecei a utilizar a flow me ganhou assim por várias razões mas uma delas foi essa do custo ser muito baixo pra fazer qualquer operação seja pra receber ou pra enviar a recurso de lá de dentro da carteira e a velocidade porque lá os preços variam muito quando você tá na balance por exemplo você tem uma assim zilhões de cotações ao mesmo tempo os preços variam com muita velocidade parece opção de ação assim quando você tá na bolsa variam com muita velocidade quando de repente a sua ordem não entra e você fica lá esperando, esperando, esperando ou você muda o preço ou a ordem não é concluída e na flow ela é muito imediata muito imediata então eu fiquei impressionado com essa celeridade com essa velocidade que me ganhou muito quando eu comecei a usar e a comparar a flow com as demais que eu utilizava exato esse é o principal benefício da gente ter um serviço de liquidez fornecida pelos próprios usuários quando você faz uma conversão você não vai pra um livro de oferta a gente já tem a liquidez fornecida pela própria comunidade então isso também foi uma ideia que a gente teve nesse ano pra poder fornecer e viabilizar isso de forma mais rápida através dos tokens FLWT vocês devem ter acompanhado nas nossas redes sociais mas pra quem não acompanhou não tá sabendo eu vou falar brevemente a gente desenvolveu pra quem já conhece sobre DEX e outras plataformas já tá mais no mundo de cripto já deve conhecer mas basicamente a gente desenvolveu um token de liquidez então os nossos próprios usuários adquirem compram né de fato um ou mais tokens dois infinitos tokens quantos eles quiserem a gente proveu mil tokens de liquidez e basicamente eles compram isso e este capital que veio da compra deles fica justamente disponível para a liquidez da wallet então não vai pra gente pra gente utilizar no que a gente quiser em marketing ou o que seja vai de fato pra conversão então se a pessoa A por exemplo comprou um token esse valor vai pro pool de liquidez e quanto a pessoa B for comprar Bitcoin por exemplo é dessa pessoa A que forneceu que ela vai comprar diretamente tudo conectado aqui internamente então a gente não precisa ficar dependendo de nível de oferta como é numa exchange tradicional e esses tokens basicamente quem comprou esses tokens também qual que é o benefício então de fato além de com certeza colaborar e auxiliar a formar um hub um ecossistema cripto forte aqui no Brasil qual que é o benefício pra essa pessoa além de tudo isso ela ainda ganha parte de toda toda a receita da wallet então além dos usuários utilizarem e terem uma oportunidade de comprar e converter cripto pra real e ter um lugar seguro pra poder comprar e guardar as criptos além de eles terem tudo isso a parte da taxa que é da conversão um percentual dessa taxa de conversão que é padrão como tem no mercado a nossa taxa ainda é inferior a toda de qualquer corretora que você encontrar aqui no Brasil parte dessa taxa vai pra quem forneceu a liquidez vai pra quem comprou os tokens então você auxilia todo o processo a crescer você prover a liquidez pra esse serviço e ainda ganha recompensa do quanto mais o serviço for utilizado é uma uma sacada bem legal aí eu acho que eu não sei Odir e Vitor pra gente dar uma dar uma fechada aqui no assunto pra gente falar um pouquinho mais rapidamente pra depois a gente poder aí novamente lembrando a todos que estão acompanhando com a gente aqui a gente vai seguir depois da live com bate-papo lá no Discord pra vocês poderem enfim conversar com a gente acho que o Odir vai conseguir mostrar agora que tá com o vídeo um pouco mais aí vou escrever aqui o valor e vou tentar converter 100 reais é super simples super rápido vocês aí do chat já conseguem cadastrar só entrar somosflow.in 100 reais tá tudo aqui na descrição da live também o site dessa distância tá bom Odir dessa distância de ter minha senha que aí eu vou deixar o celular só pro meu lado claro saldo disponível confirma a transação sim a transação já foi realizada exatamente aí focou? focou dá pra ver o check rosa mas dá pra ver que foi realizada se for mais longe se for mais longe dá pra ver Odir se for mais longe é foi muito claro mas no Discord também a gente vai compartilhar a tela pra vocês verem certinho tudo como funciona e o mais importante de tudo é lembrar vocês que isso já tá disponível vocês já conseguem acessar isso e utilizar todos esses serviços vocês já conseguem ter um jeito mais fácil Pedro eu só sugiro cara eu vou morrer se eu não conseguir responder uma coisa que eu li aqui eu nem sei se o cara tá na live ainda chama Vitor Carneiro e ele falou assim eu uso wallets no meu celular como Trust e Metamask qual o risco de usar elas? cara basicamente o risco de usar qualquer outra wallet é um risco repassado porque ela tá o tempo todo conectada o risco de você usar da Trust é um pouco menor o da Metamask é um pouco maior porque tem muito ataque visando quem usa Metamask ataque de phishing ataque de executar smart contract e roubar seus fundos às vezes você acha que você tá entrando num site e conectando com um site genuíneo na verdade você tá entrando num site que não é genuíneo e apertou connect wallet ou executou alguma ação com algum smart contract desse sistema e você vai ter todos os seus fundos roubados é basicamente isso esse é o risco como se proteger disso? você pode comprar uma ledger você pode comprar uma ledger e autorizar todas as suas transações da Metamask pela ledger qual é o risco? perdeu a ledger perdeu tudo perdeu a seed phrase perdeu tudo é isso então cada tipo de custódia vai ter seu risco aí depende de vocês é mais ou menos isso aí o Xande perguntou também onde eu consigo baixar a wallet gente a wallet ela ainda não tem um app nativo nem pra iOS nem pra Android mas ela tá disponível via web via web app em somosflow.in então é só fazer o cadastro lá e ela e isso que apareceu no meu celular que parece ser um mega app bom é o site mobile da wallet então dá pra entrar normal pelo celular também e fazer tudo pelo celular é isso o app é 100% responsivo eu só quero dar um adendo no comentário que você falou Vitor sobre a questão da segurança que é uma coisa bem importante de pensar que muita gente fica falando o quão seguro é guardar numa hot wallet ou guardar numa cold wallet é sempre legal pensar que assim como o mercado financeiro tradicional existem sim questões de segurança que devem ser muito pontuadas e tomadas com muito cuidado a questão é que no mundo cripto a grande maioria se não todas as falhas possíveis são falhas humanas então é a falha onde você detentor do seu capital cometeu algum erro clicou num lugar onde não podia clicar falou sua seed phrase pra alguém que você não deveria falar então é bem importante ficar sempre muito atento a isso porque no mercado cripto tem obviamente a gente sabe que tem pessoas tentando aplicar golpes e por aí vai então é sempre importante você estudar bastante sobre os projetos que você está entrando sobre os locais onde você vai investir a cripto onde você vai investir se você quer comprar em algum lugar tenha certeza de que é é um local que tem que é conhecido que é enfim famoso ou que tenha uma equipe de desenvolvimento por trás transparente que possa falar isso pra vocês como é o caso do Flow se a gente pegar a Binance por exemplo que é a maior corretora do mundo já tiveram casos que as pessoas fizeram um site exatamente igual da Binance mas o I da Binance ao invés de ser o I era o I com dois pontinhos em cima que é um caractere de algum outro alfabeto que eu não sei qual que é agora mas basicamente as pessoas acessavam achavam que estavam no site da Binance colocavam lá login e senha e aí o cara pegava isso e ia no site da Binance e roubava quem que cometeu o erro? o ser humano foi você que não reconheceu que era um site falso e colocou as informações então sempre é muito importante você é o detentor do seu dinheiro você tem que tomar os cuidados devidos com o seu próprio dinheiro essa é a mensagem mais importante de todas assim que eu tenho pra falar e como o Alexandre comentou aí aqui na descrição da live tem a nossa plataforma somosflow.in é lá que vocês vão fazer o cadastro pra poder utilizar todos os serviços que a gente oferece hoje e num outro site tech.somosflow.in tem algumas informações mais detalhadas da wallet e também do token então pra quem ainda quer adquirir o token ainda é possível sim adquirir o token agora é a hora de adquirir o token então se você quer fornecer liquidez aí pra todos os nossos serviços pra conversão e ao mesmo tempo ganhar uma recompensa então ganhar parte da receita de todas as conversões é só adquirir o token direto em tech.somosflow.in super rápido super simples super direto ou então abrindo em somosflow.in abrindo a conta lá também tem o formulário pra realizar a compra super simples super rápido acho que é isso o Dira e o Victor se quiserem falar mais alguma coisa pessoal do chat já agradeço muito muito a presença de vocês peço que assim que a gente terminar aqui todo mundo direto pro Discord quem quiser trocar uma ideia com a gente falar mais a gente vai ficar lá por um bom tempo trocando ideia com vocês nossa palavra eu vou deixar o Victor por último Pedro então eu quero agradecer a presença de todo mundo aqui também ao convite agradecer ao Victor e ao Pedro pelo convite de estar aqui quero dizer pra vocês sigam sigam o perfil da Flow nas redes sociais no Instagram abram conta na Wallet no YouTube no Face e outra coisa muito importante que tenho feito recorrentemente depois que você abriu Victor depois de muitos pedidos você colocou um perfil seu no Twitter que eu tenho seguido e todos os dias de manhã eu vejo que você posta lá e são dicas muito preciosas e muito valiosas de análise de uma análise mais profunda mais cuidadosa sobre não só o que está acontecendo no dia mas sobre certos movimentos que são super importantes de observar em relação as criptomoedas e eu tenho lido mais sobre isso observado isso e tem sido importante pra mim enquanto investidor analista também do mercado são dicas super valiosas então quem puder seguir também o perfil do Victor lá no Twitter que eu não sei qual é de cabeça mas você fala Victor mas tem sido importante pra mim e muito bacana seguir porque tem adicionado e agregado conhecimento de alto nível pras minhas análises aqui pras investimentos que eu faço pô que bom eu fico feliz de estar ajudando indiretamente ou diretamente como eu puder eu acho que eu estava respondendo umas perguntas no Instagram hoje eu já estou acabando a live tá gente relaxa mas assim eu estava respondendo umas perguntas no Instagram hoje e a galera acho que às vezes não sabe né tipo assim gente eu vivo para o Bitcoin desde 2015 ah Victor o que você faz da vida eu se Bitcoin fosse um verbo eu Bitcoin entendeu é tipo isso gente tipo eu não faço mais nada da vida então o que eu quero é construir uma solução que faça sentido para acelerar a transição para a criptoeconomia aqui no Brasil para a América Latina e quem sabe mais posteriormente aí para o mundo e eu acho que é isso gente tipo assim não tem muito mais do que você puta mas vai falar pô tem um monte de empresa aí já no Brasil que tenta fazer tenta fazer a mesma coisa tem tem mas não tem a gente então fica aí a dica a gente é um bando de obstinado e eu nunca vou parar até eu conseguir fazer isso acontecer então eu recomendo aí que todo mundo que curte cripto faça sua conta lá no Flow que vem muita novidade além da wallet eu não sou a melhor pessoa para fazer marketing ou comunicação mas se quiser me seguir eu fico feliz e você vai ficar feliz porque você vai ganhar dinheiro talvez e é isso gente nada que eu falo é recomendação financeira nada que eu falo é previsão eu só tento mostrar de fato o pouquinho que eu tento entender do setor todo dia um pouco mais e o pouquinho que a gente aqui no Flow tenta construir e contribuir para acelerar a transição para a criptoeconomia e para o Bitcoin cada vez mais exato é isso eu mandei aqui no chat do YouTube tanto o Twitter quanto o Instagram pessoal do Vitor então se quiserem aí dicas e tudo mais e análises mais fundamentalistas do mercado para a galera que quer entender realmente aí candles e tudo mais da parte de trade só seguir lá já mandei os dois links e para as redes sociais do Flow também então quem chegou aqui se por algum acaso está aqui e ainda não segue aqui na descrição tem o nosso o nosso Instagram o nosso canal do YouTube você já está vendo por ele mas tem também o nosso LinkedIn todos os sites que a gente tem nosso Facebook então só acessar por aqui mesmo enfim seguir a gente em todas as redes sociais que a gente tem muito conteúdo irado assim para vir nas próximas semanas nos próximos meses a gente está começando agora com essa com essa pegada de live aqui no YouTube porque é um espaço muito forte assim que a gente achou e encontrou para conversar com vocês essa aqui está sendo o nosso primeiro teste de live a gente bateu 20 pessoas isso é sensacional para a gente eu esperava honestamente eu esperava que a gente ia ter menos gente então estou mega feliz que vocês estão aqui acompanhando a live inteira com a gente aí já 50 minutos de live e estou assim realmente muito feliz com a presença de todos foi sensacional e agora relembrando então para quem ainda não acessou o Discord link está aqui na descrição eu vou mandar aqui no chat também do YouTube novamente a gente vai para lá agora bater um papo então quem tem dúvidas e quer realmente trocar uma ideia com a gente tem alguma dúvida mais específica a gente vai ficar lá por um tempinho para trocar ideia fechado? ah, próxima live vamos lá próxima live vai ser eu não quero dar spoiler ainda de assunto ou do que vai ser mas é na segunda-feira que vem já a gente vai divulgar ainda no final dessa semana falando da próxima live segunda-feira que vem então dia 25 dia 25 é a nossa próxima live deixem anotado já e vai ter um convidado especial aí que vai tocar o próximo convidado convidado mega especial aí vai ser sensacional no decorrer dessa semana a gente divulga tudo para vocês certinho mas basicamente é isso por enquanto agradeço muito novamente a presença de todos aí novamente chamo vocês para o Discord para trocar ideia com a gente quem não puder ir para o Discord e ainda tem dúvidas qualquer coisa pode chamar a gente nas nossas redes sociais na rede social do Flow quem não conseguir não tiver tempo para ir agora tudo bem tudo certo mas é isso fechado? tudo ok com todos? é isso então muito obrigado pessoal mais uma vez valeu tchau tchau e até a próxima